Vamos ver como é que tá. Isso tem o que? Uns duas semanas só? Uhum. Machucou muito, hein? Só essa pontinha entra e foi. A pontinha entra, né? É. Vai furando tudo e vai... Hum. Vamos ver. Aqui é tranquilo, cê vai ver. Ei, já terminei. Peraí, né? Rapidinho. Ó. Deixa eu cortar ela aqui embaixo, aqui. Eu falei pra você que era tranquilo. Olha aí. Não, é uma placa. É tranquilo. E essa pontinha fez esse enxasso do dedo? Faz, é normal. Imagina. Imagina, dentro do dedo aí. Te machucando. Vamos, pessoal. Tudo bem? Hoje a gente já começou que... O vai ou racha, né? É muito tranquilo. Mas você viu o que é que a ponta faz? Machuca mesmo. Vai entrando e... Vai indo, bolo. Vai. Às vezes a gente acha que cortou certinho, mas tem um pedacinho no canto ainda. Sim. Isso acontece muito. É bom, ó. Que agora ficou bom o espaço aqui, ó. Tá vendo? Uhum. A unha não chega nem perto, ó. Então, aqui dá pra você ter uma dimensão, sabe? Do que que tava acontecendo de errado. Uhum. É, meu amigo. Se eu fosse assim, eu passava pra frente. Ok. Terceiriza, hein? Não. Não mexe mais nas unhas, não. Imagina. Tá vendo que mexe a B.O.? É. É mais fácil você ver me ver. Bem melhor, mais tranquilo. E aqui, quando começa a moscar, não dá pra fazer nada, né? Não tem jeito, ó. Uhum. 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 A unha ficou pitidinha. Não. E fica inchado, né? Aqui, ó, o reflexo vem aqui pra ponta do dedinho Não pode nem encostar aqui Dá uma sensação ruim, né? Parece que tem alguma coisa que tá furando Pô, só nesse cantinho aí você tá vendo É, mas você viu o tamanho da unha pegando É, machuca mesmo Machuca mesmo Agora você vai ficar bom Meu Deus, caramba Vou ficar cega lá, devolta É, machuca mesmo Agora sim, resolvido Era uma vez A ponta da unha machucando aqui A ponta do dedo Já não vai machucar mais Bom pessoal, se vocês gostaram Já sabe, né? Compartilha o conteúdo Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Ó, bye bye E acompanha pra vocês poderem ver como é que ele vai ficar Vai ficar 100% Bom pessoal, tudo bem? Tá aqui o dedinho dele Tá super bem Tranquilo Recuperado Tá, sente desconforto? Não Tá tudo bem, né? Tranquilo É isso aí Então a gente já vai ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado E já sabe, né? Compartilha Se inscreve no canal E até o próximo vídeo Ó, bye bye É isso aí Ó, bye bye Tchau